Eita, Mênfis, em cima da minha cama. Aí é danado, né? É cruel, né? Tem bicho que é folgado. Calma, ele em cima da minha cama, da nossa, né? O Mênfis é assim, não tá nem aí que vai molhar a cama inteira. Poxa, gente, eu tenho uma explicação, calma. É que eu preciso me secar rápido. É, pra não perder o soltando os bichos. Tá no ar, olha aí. Ah, então tá perdoado. Márcia, ajuda o garotão aí, porque... O soltando os bichos já começou. Vai já lambuzou, continua aí. Não acredito nisso, não. Eu não acredito, não. Porque você pegou o pano da cozinha e trouxe pro sofá. Xiii, deu ruim pra você, Pandora. Me dá o pano. Me dei. Acho melhor obedecer a Giovana, hein, mocinha? Me deu o pano. Bora, desce pro sofá com o pano. É pra descer sem reclamar, hein? Dizem que os pais não têm preferência pelos filhos. Mas nesse caso, a gente fica em dúvida. Muito espertinha. Já foi logo comprando com presente. Gente, que linda. Vai me dar o presente do pai. Deixa eu pegar a chique. Mas quando o filho é canino, a disputa fica acirrada, né não, Roberto? Ah, obrigado. Obrigado, amiga. Em homenagem ao Dia Mundial da Dieta, que começa sempre às segundas-feiras, apresentamos a vocês a Miss Alface. Digo, a Duda. A cachorrinha da Jordana adora uma saladinha, pra compensar a comilança do final de semana. E a Duda, come purinha mesmo, tá? Sem tempero nenhum, vai que vai. E não deixa nada de fora, nem o talo. Muito bem, mocinha. Ó, tem de dar o exemplo. Parabéns, em Rede Nacional, todo mundo vendo. Ô, Lila, por que você subiu em cima da mesa? Não adianta fazer essa cara de paisagem, Lila. Meu amor, você não pode subir em cima da mesa, desce. Acho melhor você obedecer a Luciana, hein? Por que você tá aqui? Porque tem um frango? Ah, garotinha esperta. Gente, não pode, meu amor. Vamos descer. Parece que o Jacó não quer ir com você, Sabrina. Olha, você vai acabar levando um corridão. Emi. Emi. Que isso, Emi? Emi, não dá nem a dentar. Emi, tu tá fazendo o quê, Emi? Não é possível que a Emi tenha feito isso. Emi. Você roubou a dentadura da socorro, é isso mesmo? Emi. Não adianta reclamar, garota. Você tá completamente errada. Essa é a maneira que a nossa patinha toma banho. Ela não gosta de tomar banho, então tem que dar um banho nela na bacia. Ué, mas eu achei que pato gostasse de água. Não tem como ela tomar banho. Não tem. Ela não entra aqui no tanque, não toma banho tanto nenhum. Tem que ser desse jeito. Tem certeza que a menina é pata mesmo, Irene? Não é possível. Olha aqui, olha, olha a raiva dela. Pra poder sair dentro da água. E aí, mergulha a cara. Olha, olha. É, tem que aproveitar. Nada melhor que uma água pra refrescar num dia quente, né? Pra ver se ela toma banho, ó. Olha, olha. Ela desce tomar banho. Mas não tem jeito, não. Ela vai começar a andar. Ela anda, parece que tá toda suja. Toda uma miada. Melhor não forçar, então, né? Olha o jeito. Gente, olhe pra aqui. Olhe pra aqui. Olhe ele onde ele está. Olhe onde ele está. Veja o que ele fez. O que que aconteceu aí, Ângela? Olha o tapete que já tava rasgado. Olha, gente. Isso aqui, olha. Eu não sei como ele não rasgou essas cadeiras. Mas olha só o que Aquiles fez. Ih, deu ruim, Aquiles. A Ângela até engrossou a voz. Prepara que a bronca vem. Não venha a ficar assim, não. Viu? Você vai apanhar. Você tá me ouvindo? Você vai apanhar. Entendeu? Calma, nada de violência por aqui. Dá uma seguradinha, Ângela. Ele destruiu a sandália do rapaz. Olhe só, gente. Olhe só, meu Deus. Mas você também, hein, Aquiles? Desse jeito, não dá pra te defender. Você vacilou demais. Mas, ó, nada de bater em animais, hein, galera? Que isso? Não. Nem pensar. Brincadeira, né? Quando a gente pensa que tem um cachorro pra cuidar da casa. Ah, é domingo, vai. Todo mundo merece um descanso. Fala pra ela, babalina. Olha a situação. Deitada com o papai e a outra ali, ó. Deixa as duas descansarem com o Samuel. O papai chegou do serviço, tá cansado. Desmaiou no sofá. Tadinho. Então, deixa assim. Mais tarde, elas voltam ao posto de cão de guarda de portão. Mas será mesmo? Porque, pelo que eu tô vendo, elas não saem daí tão cedo, não. Ó, lá vai ela. Fofoqueira. Crescer rodeado de bichos é um sonho pra muita gente. E o Francisco tem uma sorte danada quanto a isso. Olha ele aí, brincando com as galinhas. Não é que o menino leva jeito mesmo? Peguei. Peguei a galinha. Só toma cuidado pra não cair aí. Não joga ela, hein? Vai ela empagar no frio. Empagar no frio. Aí. Aê. Muito bem, Francisco. Ó, tem que ser cuidadoso com os animais, hein, gente? Por que que ele se escondeu lá embaixo? Quem sei. Onde é que tá o bode? Ih, eu já vi esse filme antes. Briga de irmãos. Né, Ana? O bode? Isso tá embaixo da cama, bode? Cadê o bode, gente? Aposto que a Mel tava incomodando demais. Aí o coitadinho tinha que se livrar de algum jeito, né? E cá entre nós. Ele foi bem espertinho. Se enfiou logo onde a Mel não consegue alcançar. Ô, Boris, venha. Coitadinho. Tá escondido dessa mensura. Ana, dá mais uma ajudinha pra ele depois, tá? Quanta animação, meu povo. Domingo, samba. É, coisa boa, ó. Só faltou churrasco, né, Luna? A cachorrinha da Manizane está praticamente uma passista de escola de samba. Ah, ela dá pulinhos, rodopia e mexe o quadril como ninguém, ó. Pega esse gingado, Brasil. Gostamos de ver. Pratique mais que no próximo carnaval. Aposto que consegue uma vaguinha pra desfilar na avenida, né? Pra onde ele vai levar, eu não sei. Mas ele bem que poderia deixar você lavar, né? Vai levar pra dentro? Vai. Pega seu travesseiro, pega. Vou pegar, hein? Vou pegar seu travesseiro. É o travesseiro do Billy. É dele. Ele não gosta de pegar no travesseiro dele. Não pode botar a mão no travesseiro dele. Não pode ser assim, não, Billy. É preciso aprender a dividir. E se você tentasse fazer uma troca, hein, Cris? Esse é o Billy, meu amor. Não deixa ele nem pegar nesse travesseiro dele. Então, tá bom. Melhor deixar como tá. Vou pegar, hein. Vou pegar, hein. Ah, finalmente, hein, José Eduardo. A gente não aguentava mais ficar nesse cubículo. Agora vocês estão livres, JP e Clarinha. Aproveitem. Vamos lá ver, vovó. Vamos. Me dá aqui. Mel, me dá aqui. Ô, Daniel, avisa aí que não se deve brincar com o pincher, não. Me dá minha meia. A mel pode não ter tamanho, mas essa boquinha machuca. Me dá aqui. Olha. Me dá aqui. Você quer, Pires? Não. Quer brincar? Quer brincar? O que você quer? Ei, Pires? Aqui, Eliana. Aqui, ó. Joga aqui. Quer brincar com a rodinha, hein? O que você quer? O que ele quer, a gente já sabe. Mas eu estou chocado mesmo. É com a educação do Pix. Brincar com a rodinha, hein, Pix? Joga logo pra ele, Eliana. Olha aí, o garoto tá ansioso. O que você quer, Pix? Quer brincar com a rodinha? Hein? Hein, Pix? Pega o porco. Segura o porco. Segura o porco. Vai. Segura o porco. Segura o porco. Vai, vai. Aqui a gente vê de tudo. Até mesmo cachorra brincando com o porco. É isso mesmo. Pega, Lulinha. Pega, Lulinha. Pega, pega, pega. Isso é que é vida, hein, Esther? Diazão, bonito, bicharada correndo solta pelo quintal. Tchau. Cux, cux, cux. Tô fazendo a esquerda. Cux, cux. Vem, Eliana. Pega, Lulinha. Pega, Lulinha. Pega, Lulinha. Sem brigas. Sem estresse. Só alegria. Pega, pega. Pega, Lulinha. Pega, Lulinha. Parou? Desistiu de dormir no travesseiro? Vem, Roque. Vai dormir no travesseiro mais não, Roquinho? Poxa, Márcia. O Roque tá chateado. Cadê Mênfis? Tá chamando a Mênfis, vai. Hein, Roquinho? Roque? Roquinho? Ah, tá chateado nada. Ele tava, era fazendo drama. Só queria atenção. Pronto, pronto. Ó, já tô aqui. E o meu carinho, hein? Cadê, cadê? Cadê? Ih, acho que o Roque foi iludido. O que é que você quer? Hein? Hein, minha boneca? Ixi, tá querendo comida, é? É? Na geladeira, comida. Eita, que bocão. Não, não é por nada, não. Mas essa gata, assim, tão perto de um aquário, ó. Não vai dar certo. É? Esse peixinho aqui que você quer, é? Esse? Hein? Esse aqui, é? Esse? Tá de olho nele, é? Mas disso a gente não tem dúvida alguma, Maria. A Tabata não é nada boba. O peixe ou a geladeira? Tá aqui na geladeira ou no peixe? Hum, assim eu fico na dúvida. As duas opções são tentadoras. O que é que você quer? Liga. Tá aí, eu sei. Quando tá aí, tá pedindo alguma coisa, né, Tia? É. Mas peixinho agora faz mal. Porque peixinho, né? Fala pra ela, Tabata. Peixe sempre faz bem. É sempre bem-vindo a qualquer hora do dia. Ou que tá na geladeira. Deixa ele, senhor. Ele é amiguinho também. Ai, ai, ai. Eu já falei que não quero você se engraçando com esse outro aí, Nilson. Ele é amiguinho também. É titiozinho. Vemos alguém com ciúmes por aí. Né, poeta? Vim, 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 vim. Não brinca muito não, Nilson. Esses dentinhos aí, ó, tão bem afiados, viu? Tiozinho. Dá conta de falar. Ai, eu vou levar ele pra mim. Eu vou levar ele pra casa. Eu vou levar. Titiozinho. Vai, Cristiana Ronaldo, ó. Ó, Cristiana. Vai, Cristiana. Ó, Cristiana Ronaldo, mais gol. Ali, ó. Tem bicho que não perde tempo mesmo. Ó a bola ali, ó. Ó, Cristiana Ronaldo. Ó, Cristiana Ronaldo. A Nina, por exemplo, quer uma vaguinha na seleção. Sabe como é, né? Ai, Copa do Mundo já tá batendo a porta. Ah, tá certíssima. Então coloca ela pra correr, Levi. Mas tem tanto que não dá nem pra ver. Sai daí, Zil. Chegou um momento tão esperado pela Sofia. Rodou, gente. Tão bem, tão bem. Ela gosta tanto do petisco que até sai rodopiando. O que esse cachorro quer não é nada. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse lindo cachorro. Me dá? Dá, dá. Poxa, Flávia. Assim não é justo, né? Você acabou de entregar o ursinho pro Marujo e já quer de volta. O uau é meu. Meninho, uau, uau, sim. É meu, meninho. O uau é meu, é meu. Ai, meu Deus, só caiu. Ele já pega, gente. Me dá. E... Me obedece. Tem que pelo menos deixar ele brincar um pouco, né? Marujo. Olha. Vou deixar aqui. Eu dou uma pipoca. Ah, agora sim. Pelo menos compensou. E troca uma pipoca. Melhor? E agora eu fico toda glória com o meu cachorro. Tomara que ele não fique bem branco. Acho que a sua estratégia não tá funcionando muito bem, Flavinha. Olha, quem tá aqui... E você não vai pegar, tá? Vou deixá-la aqui e já volto. Tá? Não é pra pegar. Meu Deus do céu. Retiro o que eu disse, tá? Acreditem. Tem alguém embaixo dessas almofadas. Vamos ver quem é. Vamos ver. Não é possível que tenha alguém aí? Olha. Olha quem é. É a Luninha. Ô, bebê. Mas será que não é sufocante, André? Deve dar um calorão, hein? Luna. Cadê você? Ô, bebê. Ô, bebê. Luninha. Aqui. Ai, ufa. Tá tudo certo com a Luna e parece que ela até gosta, viu? O amor é tão lindo. Não cabe em vocês dois aí, não. Vai acabar quebrando de novo. Vamos com calma aí, Sapeca e Pituco. Vocês não acham que estão grandinhos demais pra essa cadeira? Melhor deixar pra lá, Jaqueline. Eles nem escutam a gente. Estou indo chamar minha cachorra pra tomar banho. Vamos ver. Ela veio triste pra mim, assim, mas o que foi? Não adianta se esconder do Roberto, Leide. Desce lá pra tomar banho. Desce lá, desce. Vai lá no seu cantinho. Não é possível, ela tá indo por conta própria. Ih, sumiu. Acho que ela te deu um baile, hein? Onde é que será que tá a Leide? Aonde tá a Leide? Será que ela tá no banho pra tomar banho? Se for isso mesmo... Ah, não. Não é que ela foi mesmo. Tomar banho, né, filha? Tá legal ir na rede, bebê? Tá? Parece que tá. E tá tão boa que até o Ralf tá de olho. Deixa ela. Deixa ela. Calma, calma, meu amigo. Daqui a pouco chega a sua vez. Opa, opa, nada de violência. Não, não. Bebelzinho. Na rede. Deitadinha. Ralf quer ir também. Será que ele não cabe? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ei, vidão, hein, bebel. Desse jeito a bicharada vai ficar mimada demais, Isa. Ela quer rasgar o tapete. Para. Ai, ai, ai. Não. Não. Epa, epa, epa. Vai com calma, Isis. Não é pra morder isso aí, não. Não. Mamãe vai brigar com você. Não, Isis. Vai ser difícil controlar essa boquinha nervosa, Erika. Olha como tá mal criada, Denise. Quer rasgar o tapete? E pelo visto vai conseguir, viu? Para. A cara de pau não tem limites mesmo. O chorão tá roubando todas as jabuticabas ali, numa boa, todo pleno. Nem liga que a Eliana tá gravando. Quem não tá gostando muito desse assalto é o Nino. Ele não para de latir. Ei, chorão. Vai com calma. Tanta jabuticaba assim não é bom pra você. E deixa um pouquinho pro Nino também. E aqui é assim, o fight toda noite. É aquele clássico, cão e gato. Não é isso, Núzia? Olhando parece que a gata tá em defesa, só que quando a gente menos espera, ela levanta e dá o bote. A Belinha dá o bote. A Nila que se cuide. É desse jeito, né? Nina versus Belinha. E pelo que eu tô percebendo, quem vai levar a melhor é a gata. Dá pra acreditar? Essa é a prova que nem sempre o maior vence. Gente, eu não aguento o pulo dela. Não adianta, né? Quando a coisa aperta, o jeito é pedir ajuda pros pais. Não é isso mesmo, Águia? Corra, corra, corra pra lá, corre, 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 pro quarto, corra pro quarto. Quem tá tocando o terror com a pequena é o Bob, novo integrante da família. No quarto amanhã. Olha aí, ele soltou, mas ó, não sacode muito o vestido por aí, porque ele volta rapidinho. Eu tô. Olha aí minha gatinha, Cacá, bebendo água na torneira. Só quem é beber água na torneira, Cacá? Olha só, como é que ela é pra lá, né, Cacá? Alguém sabe me explicar por que os gatos têm essa mania de beber água da torneira e não do pote? Só quer beber água na torneira. Olha. Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Se o cristiano deixar, a Cacá fica horas e horas na pia. Olha só como é que essa gata é demais. Muito bagunceira, né, Cacá? Toda vez tem que ligar água pra ela beber, olha só. Cacá, Cacá. Mas não pode ficar brincando assim, né? É pra tomar água e fechar a torneira. Oi, gata bagunceira, meu Deus do céu. E pó com a bagunceira é nisso, viu? Ó, mas agora chega, né? Vamos desligar? Essa gata é demais. Cacá, Cacá. Olha só, meu Deus. O que que tá acontecendo com você? Hã? O que que tá acontecendo? Comigo? Não, comigo nada. Eu tô ótima aqui, Eva. Tá nervoso, cara. Por quê? Hã? O que que tá pegando? Por que se esconder? É pra fugir do sol, né, Tom? A gente não te enxerga aí nas pedrinhas, ó. Vai pensar que é o tapete e vai pisar na tua cabeça. Hã? O que que tá pegando? O sol tá muito quente? Ah, bem que você tinha dito. É pra fugir do calor mesmo. O sol tá muito quente? Calma, calma, Ted, sem correria. Lá vai ele, todo serelebe pra dar um rolezinho no bairro com a Vanusa. O cachorro do Adilson não pode ver uma manga que logo se agita. Você quer o quê? Oi, Bob! Afinal... Você não queria manga, rapaz? Ué, não entendi mais nada. Fez um chororô daqueles pra nada. É isso mesmo, produção. Oi, Bob, oi! Ei, Julie! Vai com calma. Ah, desse jeito você vai morder o palito. Não solta esse picolé não, Keiko. Não, aí não. Aí não. Ih, agora já foi. Vai sujar toda a caminha. Ah, depois é só lavar, vai. A Julie tá tão feliz com o seu picolé. Dá pra segurar essa bronca, né? Ué, mas já cansou a menina. Ah, bom. A Julie adora assistir TV junto com a Ana. Peraí, eu acho que eu tô reconhecendo essa voz. Peraí. É isso mesmo. A Julie tá assistindo ao Soltando os Bichos. Que bom gosto, hein? E se você tem um animal e quer que ele apareça na tela da Record News, tá fácil, é? Só mandar o vídeo dele pra gente. Grave com o celular na horizontal por pelo menos um minutinho, pra que o seu amigão apareça em tela cheia na TV. E não esquece, saca aí logo o celular e já programa o seu despertador, viu? É que domingo que vem tem mais Soltando os Bichos, aqui na Record News. Soltando os Bichos, aqui na Soltando os Bichos, aqui na Soltando os Bichos.